Olá a todos! Estamos aqui hoje para dar algumas dicas para o Enad. As questões discursivas vão trabalhar com o seu poder de análise, de síntese, de objetividade. Um texto discursivo, ao ser escrito, ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Capriche na apresentação, na introdução da sua ideia inicial, da sua ideia central relativa ao enunciado da questão discursiva. Na sequência, traga argumentos para sustentar aquilo que você apresentou como um posicionamento na introdução. E na conclusão, resgate então esses argumentos e refira-se ao seu posicionamento inicial. Elabore o seu raciocínio de maneira que ele seja apresentado linearmente. Chame atenção positivamente para o seu texto e escreva o seu texto com parágrafos, embaixo de parágrafos, isso ainda vale, evite erros autográficos, evitem os borrões, não ultrapassem os espaços ali que são destinados à sua escrita. Escreva utilizando todas as linhas do texto que estão destinadas ao texto, nem mais e nem a menos. Eu tenho certeza que com essas dicas você irá muito bem nessa prova. Boa sorte a todos!